Galera, a dica dessa terça-feira é uma dica que muitos vão falar Eu tô careca, eu tô cansado de saber, piapara, o que tem que levar pra pescar Mas outras pessoas, às vezes, não Então a gente tem que ajudar todo mundo E uma coisa também Tem muita gente pescando Tá do lado uma canoa, tá pegando mais peixe Que a canoa do cidadão O cidadão pergunta O que será que tá de errado? É a minha isca Às vezes, gente, é um trato, tá? Nós aqui na nossa região Quirela de milho, milho inteiro Quirela de arroz Faz uma diferença enorme Principalmente pras piaparas E quando o peixe começa a ficar seletivo Como agora Que começou a esfriar um pouquinho Ele come quirela de arroz muito Tanto os curimbas Tanto os piauçu Quanto as piapara Quanto as caranhas Então são três essenciais Quirela de milho Milho Quirela de arroz Anote bem esse ingrediente Ele é muito importante Às vezes você só tá com milho E quirela de milho E o peixe encosta na canoa Do camarada do lado Porque ele tem quirela de arroz O trato tem que ficar homogêneo Assim, ó O Gui vai mostrar aqui, ó Bem homogêneo Tem milho Quirela de milho E quirela de arroz Bom Tem muitos que gostam de fazer bola, né Jogar bola pra trás Eu não gosto Eu desço o tratador Mas é essencial também Farelo de arroz Principalmente pra quem vai vir Capturar as curimbas Tá Chama muito piau Três pintas também Então Um trato Homogêneo Como esse aqui, ó Que contém Vários cereais, né Que é o arroz O milho E a quirela de milho Você tem uma probabilidade Muito maior De pegar peixe É a grande dica do Piapara Se vocês estivessem aqui Pra sentir o cheiro Iam gostar Brincadeira Valeu, galera